Se você contratar a empresa Vanir e Maranines, seu baile, show e formatura será sempre lembrado pela beleza e qualidade. Arquibancadas, camarotes, banheiros químicos, tendas, aberturas de rodeios, locutores e queima de fogos. Faça sua festa ficar ainda melhor. Ligue para o Vanir 17 3442 1131 9784 1225. Ele vai facilitar a sua vida. Vanir e Maranines. Esse é, amigos do Canal 10 da nossa TV. Um grande abraço de toda a nossa equipe. Queremos agradecer a tapeçaria do Gazola, do Gazolinha, Corintiano. A tapeçaria do Gazola atende na rua Rio de Janeiro, esquina da Avenida 22. Reforma de estofados em geral, sofás. Fale com o nosso amigo Gazolinha. Um trabalho profissional vale a pena. Tapeçaria do Gazola no bairro Coestra, em Fernandópolis. Na Imobiliária São Paulo, você compra, vende, aluga e financia sua casa, chácara, sítio, fazendas, ranchos e lotes. A Imobiliária São Paulo é correspondente imobiliário da Caixa Federal do projeto Minha Casa Minha Vida. Venha nos fazer uma visita na Avenida dos Arnaudos, Antiga Avenida 4, 1503, esquina com a Rua Pernambuco, ou ligue 3462 3089, 9144-8875. E também no site www.imobiliariaspvendas.com.br. Imobiliária São Paulo, com a melhor equipe de corretores para lhe atender, sob o comando do Cleiton Aranon. Semar Foto Estúdio Book, especializada em casamentos e books, com alguns editados, banners e toda a linha de fotoproduto com impressão em porcelana. Agende uma visita e venha conhecer o nosso novo estúdio fotográfico. Semar Foto Estúdio Book, fone 3843-1461, em Ouro Oeste e Guaraní do Oeste. Acesse o nosso site www.semarfoto.com. Ligue para a gente, 3843-1461. Uma das mais tradicionais duplas de todos os tempos, Titãozinho e Chororó. É um prazer imenso falar aqui com a equipe do Canal 10. Titãozinho, esses anos todos, a gente que acompanha a sua carreira nesses 43 anos, como é estar atravessando todas essas quatro décadas, essas quatro gerações da música sertaneja? É um motivo de muito orgulho. É um... Continuar na mídia. É um privilégio. E isso, graças ao nosso trabalho, a gente está sempre se reinventando a cada período da carreira. E os movimentos que estão acontecendo estão conduzindo a música sertaneja cada vez a um ponto mais alto, através dos novos valores que estão aparecendo. E todo mundo sendo fã de Titãozinho e Chororó, isso tem facilitado bastante. A gente convive numa harmonia maravilhosa com todos os artistas do meio, não só da música sertaneja, como do rock, da música popular brasileira, do samba. Enfim, a música é um universo maravilhoso e o Brasil é cheio de grandes talentos e, graças a Deus, nós temos o privilégio de termos muitos amigos. Semana passada, nós participamos de uma festa de aniversário da Ângela Maria, foi uma coisa maravilhosa. A gente vê ali a história da música brasileira e é muito bom a gente poder fazer parte dessa história. Sem dúvida. E vocês têm até uma semelhança com o estilo do Roberto Carlos. Vocês são as celebridades da música sertaneja, consideramos até que é um divisor de águas, antes e depois de Titãozinho e Chororó. Vocês mantêm a humildade, isso é muito importante. Vocês são ídolos das duplas. Isso começou através do sucesso do Filho de Cabelo, em 1982. Foi a música que superou a barreira do preconceito, aquela divisão que existia entre a música sertaneja, a música caipira, que era falada, para a música popular brasileira. E a gente, através desses anos dos sucessos das canções que nós gravamos, a gente conquistou esse espaço. Então, é um privilégio muito grande. E, acima de tudo, nós somos amigos do Roberto Carlos, que é o nosso rei da música brasileira. E a gente, hoje, tem o privilégio de conviver com essa galera toda, incluindo essa galera da nova geração da música sertaneja. Eu diria assim que a música sertaneja realmente está em boas mãos, tem muita gente talentosa, fazendo um trabalho maravilhoso. E a gente fazer parte de tudo isso é um privilégio. Chororó, é um prazer falar aqui com a equipe do Canal 10. E eu estava até conversando agora com o Chitãozinho, toda a história de vocês, né, nesse tempo todo que vocês fazem parte da música sertaneja. Do Geraldo Meirelles, que fez parte da história de vocês, e agora o sertanejo universitário. Eu gostaria que você falasse dessas quatro décadas de experiência de vocês. Rapaz, resumir a nossa história em uma pergunta só, muito difícil, porque realmente cantar música sertaneja na época era muito rica. Na época era muito difícil, nos primeiros oito anos foram super difíceis. Foram esses anos que o Geraldo nos acompanhou, que nos lançou na televisão, no rádio, no disco também. E aí saímos para a estrada. Tivemos que batalhar muito na época de rádio, de madrugadas, de acordar, né, abrir as emissoras na época que só tocava música sertaneja na madrugada. Então foram, os primeiros oito anos foram muito difíceis. Quando a gente chegou no primeiro disco de ouro com 60 dias apaixonado, aí a nossa história mudou, daí na sequência veio Fio de Cabelo, em 82. E aí vocês têm acompanhado a nossa história, graças a Deus, muito vitoriosa. E hoje, com essa nova geração, a música atravessa uma fase, assim, maravilhosa, porque a juventude está curtindo muito a música sertaneja. Hoje é unanimidade no Brasil, diferente da época que a gente começou. Bom, para fechar então, a sua mensagem para os nossos telespectadores aqui do Canal 10. Quero deixar um grande abraço a vocês, né, e obrigado mais uma vez pelo carinho que sempre nos recebe aqui em Fernandópolis. A gente já sabe que tem um grande público aguardando a gente e com certeza o show hoje, a galera vai cantar como sempre cantou com a gente, fazer o show, fazer a festa hoje. Canal 10, na 46ª Expo de Fernandópolis. Estamos aqui ao lado de um dos nossos empresários mais tradicionais da cidade, o senhor Olavo Esgote. Muito boa noite, senhor Olavo. Boa noite aí, na TV Canal 10. O senhor Olavo, o ramo de construção é o ramo que hoje talvez mais prospere no país, né? E quando foi que o senhor se inspirou para começar a fazer esse trabalho? O material de construção, a Esgote já está com 33 anos atuando em Fernandópolis com o material de construção. E estamos aí iniciando uma nova etapa, uma nova loja, para até o final do ano a gente estar inaugurando e confiando no progresso de Fernandópolis e toda a região. Houve já quem dissesse que quando acabasse os aluguéis ia diminuir as construções, mas não é o que está acontecendo. Mais e mais o governo está liberando verbas para que as pessoas possam adquirir o tão sonhado da casa própria, o que tem melhorado muito para o setor. Eu creio que sim, ó, essa liberação de crédito do governo federal, está em um setor bem aquecido, ainda em matéria de construção. Eu creio que ainda vai dois, três anos com essa procura de moradia. Ainda há muita deficiência na moradia. Muitas pessoas ainda que têm o sonho da casa própria, que ainda estão esperando e estão na fila esperando novas moradias. A sua mensagem então para o público de Fernandópolis, que ainda não veio na festa. É, como Fernandópolis é a exposição, é a festa tradicional, já há vários anos, é a maior festa de Fernandópolis, toda a região está de São Paulo. E todos prestigiam Fernandópolis, região, prestigiam a nossa festa, que é uma festa digna, uma festa para a população. E esse ano ela está com a renda para as entidades, principalmente para a Santa Casa, que é necessário verbas de adoção. Então que todos venham, dê apoio à nossa festa, que ela é merecedora. Canal 10 da 46ª Expo Fernandópolis. Estamos aqui ao lado de uma pessoa do futebol, o Cleiton, que ele é presidente do FVC. Cleiton, a tradição da Águia Fernandópolis é uma responsabilidade muito grande para você? Boa noite, a responsabilidade é grande, né? A cidade já vem 18 anos aí buscando acesso para a Série A3. E a gente pegou o Fernandópolis esse ano com esse desafio, de tirar o time da divisão da B1 e colocar na Série A3. A equipe está bem montada, o time já está em segundo lugar no campeonato. Amanhã a gente vai jogar contra o Araçatuba e se Deus quiser vai conseguir um resultado positivo para chegar na liderança já. Para dar esse presente para a Fernandópolis? Isso, para dar um presente para a população, já que a população de Fernandópolis é apaixonada pelo FVC, né? A gente no primeiro jogo teve mais de 1.500 pessoas no estádio. Então essa vitória de amanhã vai vir para a coroal aniversário da cidade. E assim seja, que os milagrosos de 1979 voltem? Isso, 79 e 94, né? Agora vamos em 2013, se Deus quiser. Com certeza. Especialmente para o Canal 10, informou o repórter Reginaldo Prato. Canal 10 da cobertura da 46ª Expo de Fernandópolis. E agora vamos falar sobre o rodeio. Para isso nós vamos conversar aqui com o nosso colega, o Cabral. Cabral, muito boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos aqueles que assistem o Canal 10. Uma satisfação muito grande estar diante das câmeras desse magnífico canal que interage com alegria, com o evento, com a notícia, enfim, com tudo. Sem dúvida. Cabral, o que é preciso para ser um bom locutor de rodeio? Ser um bom locutor de rodeio, no meu entender, eu acho que deve ser como um bom escriturário, um bom contador, um bom engenheiro, um bom médico. Amar o que faz? Mas, sem dúvida, para você ser bom, você tem que amar, mas tem que ser profissional. Não é porque nós mexemos com evento, com público, aonde tem bebida alcoólica, aonde tem música, aonde tem muitas mulheres, que você vai sair do foco. Você tem que ser profissional, amar o que faz profissionalmente, respeitando cada um que está na área de bancada, respeitando cada patrocinador, respeitando cada um que vem na festa. Cabral, ontem nós estávamos conversando com o companheiro Caetano Souza a respeito do Asa Branca, um dos maiores ícones do rodeio de um modo geral. E ele, infelizmente, agora está atravessando um problema muito sério, o Asa Branca. O que gostaria que você falasse a respeito disso? O Asa... O povo do rodeio sabe que foi o Asa que me deu a chance, em 1990, para mim vir para o rodeio. Então, eu devo muito a ele, sou muito grato. E, infelizmente, ele está passando por uma situação difícil, uma enfermidade, mas ele já se recuperou bem, ficou aí 60 dias internado, mas está fora, está no seu apartamento em São Paulo, se recuperando, fazendo fisioterapia, fonoaudióloga. Enfim, ele está... Muitas pessoas falam, um monte de bobeira, ó, o Rui, que é o Valdemar, Rui de Santo Asa Branca, está com isso, está com aquilo outro. Ele pegou um vírus chamado criptococose. Esse vírus, qualquer médico... Pomba, não é isso? É, isso, isso. Você é o único cara entendido. É um vírus do cocô do pombo. É um vírus muito fatal, mas Deus foi generoso com o nosso irmão Asa Branca, que ele está se recuperando aos poucos. Já saiu do hospital, que é uma grande vitória. A Sandra, que é uma mulher guerreira, uma mulher corajosa, uma mulher de muita fé em Deus, em Jesus, e está ao lado dele, junto com os amigos, que eu quero agradecer ao Marco Brasil. Em todo lugar que alguém me pergunta, eu vou agradecer às pessoas que ajudaram o Asa Branca realmente nessa fase da enfermidade. Mas, cara, a celebridade é fácil ele ter amigos, mas quando ele está na pior, aí que a gente vê quem realmente é amigo, né? Isso, falou tudo. Porque quando você está na mídia, é uma coisa, quando você cai, aí é difícil. Quero agradecer de coração o Marco Brasil, o Dr. João Maurício Malmi, o do Banana, de Cacual, o Bode, de Giparaná, o Feio. Enfim, agradecer ao Luizão, daqui de Rubinéia, que foi jogador no Corinthians, no Palmeiras, também ajudou demais a gente. Enfim, os amigos que contribuíram com ele, e os médicos do Emílio Ribas. Meu carinho a vocês, porque eles foram perseverantes, foram persistentes, e nós com muita fé. ele tem uma mulher, a Sandra, que é... essa acredita, cara. E ele deu a volta por cima. Mas ele passou uma situação assim, no final do bico, e conseguiu passar por a coisa pior que ele estava. Muita garra, acima de tudo, né? Deus não quer saber quantas vezes você caiu, quer saber quantas vezes você quer levantar. Para Deus, nada é impossível. Por isso que eu sempre falo, que nós temos que pensar no amanhã, porque o amanhã é uma incerteza. A Deus pertence. O hoje é um presente, o ontem é um passado. Então, você tem que ter muita fé em Deus, em Jesus Cristo, mas você tem que saber o que você faz. Porque senão você fica sozinho, irmão. Você está na mídia, você está com fama, com dinheiro, com carro, você tem mulher bonita, você tem amigo bom, você é o melhor amigo de todos os amigos. Quando você está sem dinheiro, você não tem mulher. Quando você está sem carro, você não tem companheiro. Quando você está doente, você não tem amigo, você não tem nada. O importante é ter humildade sempre, e saber conservar os amigos e, acima de tudo, ser profissional, acima de tudo. Nosso abraço a você. Meu abraço. Quero deixar o meu carinho a todo o pessoal que assiste a esse canal, que é muito importante a mídia, a imprensa. Eu quero deixar o meu carinho, desejar que Deus abençoe a todos vocês, todos os funcionários desse canal 10. Que Jesus, que Deus abençoe. E a todos que estão me vendo, essa cara feia aqui, meu desejo é que Deus abençoe a cada um de vocês. Filho, sempre ouça o papai e a mamãe, porque o mais certo, quem te ama de verdade é o papai e a mamãe. Nunca vá com uma promessa que eu te amo, de uma mulher, ou você moça, de um homem. Pense 10 vezes, porque quem te ama de verdade é o pai e a mãe. Esse é demais. E humildade, como você disse, ser humilde não quer dizer que eu ou alguém seja menos que ninguém. É saber que não somos mais que ninguém. É humildade. Um abraço, um carinho a vocês. Especialmente para o canal 10, informou o repórter Reginaldo Prado. Na Vanatur Turismo, você viaja no bate-volta para São Paulo todos os domingos e quarta-feira, sempre às 7h30 da noite, com a escolta armada e também com o fretamento para todo o Brasil. Vanatur Turismo viaja de uma forma especial 3442-2030 na Líbero de Almeida Silvares 3535 Entre no site e confira www.vanatur.amawebs.com ou pelo e-mail vanatur.globo.com Passo Med Medicamentos Materiais médicos e odontológicos para hospitais, prefeituras, clínicas e com uma equipe de profissionais especializada para melhor atender com entrega rápida e muita atenção. É só na Passo Med. Ligue 3442-2213 3462-4280 9784-2905 ou no e-mail passomed.com.br Arnaldo dos Passos Passo Med Passos firmes à sua saúde. Esgote e materiais para construção. Tudo o que você precisa para construir sua obra, reforma, tintas e acabamentos com a melhor forma de pagamento e entrega para toda a região. Na hora de construir ou reformar, o nome é Esgote Materiais para Construção. Avenida Carlos Valosi 982 ou ligue 3465-9399. Em breve, nas novas instalações para melhor me atender. Esgote Materiais para Construção. Você está preparado para a Festa do Vião? No negócio da China você encontra cintos, bolsas, chapéus, bijus e muito mais para você brilhar na festa. No negócio da China você encontra pelúcias, resinas e ainda perfumes, artesanatos, eletrônicos e tudo o que você precisa em utilidades domésticas no atacado e varejo. Ligue já 3442-3750 ou 9737-2450. Avenida Pedro Ferrari Antiga 1 1590 no Pôr do Sol em frente ao Posto de Saúde do Pôr do Sol. Negócio da China neste Você Pode Confiar.